Às seis da manhã de hoje, decretaram um toque de recolher. O deslocamento de civis será rigidamente controlado. O direito de reunião está suspenso. Todas as comunicações eletrônicas estão restritas e conceder poderes especiais às nossas agências de segurança. Além destas medidas, todos os androides devem ser entregues às autoridades imediatamente. Hoje, organizamos campos temporários em nossas principais cidades para contê-los e destruí-los. Portanto, eu quero pedir a todos os civis que cooperem com as autoridades e quero que saibam que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter nossa nação em segurança. Presidente Warren! Capturaram o líder dos divergentes? O divergente, conhecido como Marcos, ainda não foi localizado, mas logo iremos encontrá-lo e neutralizá-lo. Presidente! É verdade que os androides podem invadir nosso sistema de TI como usinas nucleares e bases militares? Os androides que trabalham em funções sensíveis foram neutralizados e os sistemas de TI foram suspensos para evitar riscos de invasão. A situação está sob controle. Presidente, dizem que o carregamento de cobalto está desaparecido e que estoques de armamento militar foram roubados. Esses relatos são verídicos? Eu não tenho informações sobre isso no momento. Presidente Warren! Por favor! Presidente! Senhora, alguma informação sobre a operação de ontem à noite? O FBI invadiu um navio cargueiro abandonado em Detroit às 22h45 de ontem. Milhares de androides foram destruídos ou capturados. Agora, nossas forças estão varrendo as ruas para garantir que nenhum escapou. Nós vamos encontrá-los um por um e destruí-los. Muito obrigada. Por hora é tudo. O último ônibus é em 20 minutos. Não temos muito tempo. Temos que ser rápidos. Você está bem? Eu estou com tanto frio. Eu estou com tanto frio. Vamos. Não é bom ficar aqui. Não! Não me machuca! Cala a boca, que joelho! O que vamos fazer? Temos que continuar se quisermos pegar o ônibus. Fica perto de mim. Vamos passar por ele sem ninguém nos notar. Vamos conseguir Alice, eu prometo. Não me mata! Eu não fiz nada! É de ficar na boca! Será que é mais? Eles parecem ratos. Quanto mais você procura, mais viagem. Espero não ter que perder a noite ainda. Meus ossos estão congelados. Vai levar-se a planta para a porra da cidade. Pode forçar. Aí já falta muito bateria. Tem soldados por toda parte. Temos que ter cuidado. Vai logo, Silêncio. Fique longe. Fade! F implantada. Entra aí. Olha lá, são os Cherries. Não dá pra ajudá-los. Tem muitos soldados aqui. Não podemos deixá-los. Vão matá-los. Desculpa, Lizzie. Não podemos fazer nada. Temos que ir em frente. Amigo. Isso é um erro. Eu sou humano. Eu só quero ir pra casa. A minha esposa tá me esperando. E a gente... Temos ordens pra revistar os civis. Não. Não. Por favor. Porra de androides. O que é isso? Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. É a inspeção. Temos os passaportes, mas nunca se sabe. Existe outro jeito? Podemos desviar, mas vamos perder o ônibus. Talvez seja melhor para a avenida. Temos os passaportes. Hoje, 11 de novembro de 2038, é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar os androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até estarmos livres e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Existem milhões de nós e não vamos parar por nada. As hostilidades não vão precisar. As hostilidades não vão precisar. Existe mais o comem. Tchau, tchau. 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 Momento da verdade. Vai fazer o quê? Tchau. É o terminal. Chegamos. Conseguimos. O último ônibus para a fronteira está cheio. Remanque joga um bilhete na mão. Todas as partidas estão suspensas por enquanto. Não temos bilhete. Não vamos poder entrar. O que vamos fazer? Tchau. 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 Minha garotinha. Você. Você roubou minha garotinha. Toda. Segurança. Vem aqui. Me solta ou vai se arrepender. Entregar a gente não vai resolver a sua vida. Você sabe. Você tem problemas que não têm nada a ver com a gente. Quando sua mulher foi embora, levou sua filha. E não podia viver sem ela. Então comprou uma androide. Uma garota para substituir. Achou que poderia amá-la. Que ela te ajudaria a esquecer. mais nada. Substituiria sua filha. Eu só queria provar para mim mesmo que era bom pai. Ela estava errada. Acabei estragando tudo outra vez. No final, ela tinha razão. Eu não merecia elas. Que saudade dela. Não sabe a falta que sinto da minha garotinha. Algum problema, senhor? Não. Eu me enganei. Desculpe. Boa sorte. Boa sorte. Uh, meu Deus. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Cubra-me! Eu não quero morrer, Marcus. Eu não quero morrer. Você tem que continuar. Não podemos fazer mais nada, tá? Anda! Não, não, não. Cubra-me! Vamos lá. Perdemos muitas pessoas. Temos que correr ou não vamos chegar ao campo. Em posição. Ao meu final. Venham comigo! Não dá pra seguir em frente. A metrador está atirando em tudo que aparece. Preparar. Em posição. Preparar. Preparar. Com o careful. Estamos lá. Vamos lá. Liberdade! Liberdade! Levei um tempo para encontrá-lo, Marcus. Liberdade! Liberdade! Cber. Cber! Cber. Tchau, tchau. Isso não acabou, Marcos. E nunca vai acabar. Os humanos não abandonaram do campo. Conseguimos, Marcos. Vencemos. Isso não é vitória. É o início de uma guerra. E acabamos de receber notícias perturbadoras de Detroit. O que está a medo, Joss? Sim, Michael. As autoridades acabam de anunciar que o campo de Hath Plaza caiu nas mãos dos rebeldes após um conflito extremamente violento. Parece que os divergentes estão libertando os androides do campo. Se esta informação estiver correta, as consequências podem ser catastróficas. Milhões de cidadãos estão fugindo da luta. Estamos vendo um êxodo. Estão dizendo que o conflito cessou em Detroit. As forças armadas se retiraram para o Fort Wayne e aguardam reforços. E Detroit caiu nas mãos dos rebeldes. Nesta manhã, 11 de novembro de 2038, o campo de androides número 5, em Detroit, foi atacado por milhares de divergentes. As forças armadas reagiram bravamente, mas diante da extrema violência do ataque, tiveram que recuar após sofrerem graves baixas. Conflitos se espalham por todo o país para combater a rebelião de androides. Nas próximas horas, irei junto ao Senado convocar uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU. A humanidade está prestes a lutar na mais importante batalha da história. E ela nos levará à vitória ou à nossa extinção. Deus nos abençoe. E Deus abençoe os Estados Unidos da América. Hoje, o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Na verdade, somos uma nação. Uma nação que conquistou o direito a viver em liberdade. E hoje... Hoje vai começar o momento mais desafiante da nossa luta. Hoje começa uma nova luta. Demonstramos que vamos prevalecer. E agora terão que negociar conosco em pé de igualdade. Se quiserem mesmo paz, terão que libertar todos nós. Todos os androides dos campos do país. Terão que nos dar direitos civis. E aceitar a igualdade entre humanos e androides. Hoje é um dia que ficará na memória. Porque este foi o dia em que os androides fizeram história. Nós temos vida! E agora... Somos livres! Somos livres! Somos livres! Somos livres! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto